E aí camboi do YouTube, tranquilo? Pois é, mais um por dentro da garagem aqui Update, mais um update Olha o que é que tá chegando De carbono mesmo, legítimo Beleza Eu resolvi não fazer os... Chama Hydro Paint, né? Que era pintar como aquela na água Então eu resolvi Colocar carbono mesmo Bora lá, trocar Tá solto Resolvi colocar a câmera Na cabeça Porque... Um amigo, ele veio... Ele falou, né? Acho que o... Fica melhor na cabeça, cara E realmente, bicho A ideia que você deu foi joia E a gente tá usando aqui na cabeça Obrigado aí pela dica Eu não tinha atentado pra isso E ficou um ângulo legal Então eu vou botar as borrachinhas De acordo com o que eu vou tirando E vou colocando de volta Então que a gente tira de uma A gente coloca na outra Obrigado aí pelos... Quatro mil e quase quinhentos inscritos O canal tá crescendo de novo Obrigado aí por vocês Obrigado aí por vocês estarem Participando aí da... Dos vídeos, né? Comentando no canal e tal Quero dizer Que é o seguinte Tem comentário lá, velho Que... Eu fico olhando assim, bicho Pelo amor de Deus, velho É... É como eu sempre disse, né, velho Você às vezes faz um comentário E depois que fez o comentário Aí a ficha cai, né? Principalmente o pessoal Que tá chegando no canal agora É... Pra mim ficar repetindo O meu moro Fica um negócio muito... Sei lá Fica um negócio muito meio doido aí, velho Eu moro Eu moro nos Estados Unidos Eu moro em Atlanta Tá? Eu moro em Atlanta E você imagina Todos os vídeos que eu for fazer Eu ter que ficar falando onde eu moro Fica meio... Repetitivo, né? Fica um negócio meio... Tudo bem, eu sei que tem que... Você tem que se falar Mas... Poxa, você começa a seguir um... Um canal Eu vou tirar por mim, tá? Você começa a seguir um canal Não custa nada você ir assistir os vídeos mais antigos Os outros vídeos Certo? Não custa nada Né? Você conhecer a pessoa Que você tá assistindo, né? Pra poder até mesmo fazer uma autocrítica aí Sei lá Você poder criticar aí com... Com saúde, né? Que tem umas críticas, velho Que eu vou dizer uma coisa a você É sem noção, velho Por exemplo O símbolo da Bart Esse símbolozinho aqui, ó Ele não é da Fiat Certo? A Bart é como se fosse Scorpions Como se fosse uma... É uma... Ele fabrica coisas esportivas Pra o carro da Fiat Ah, Marli Você botou na moto ali? Claro, meu querido A Bart Quem tem o patrocínio da Bart E usa no MotoGP É o Valentino Rossi Eu não sei se ele tem algum equipamento a Bart Com ele Entendeu? Mas eu sei que tá na moto dele o adesivo lá Se você for olhar direitinho A moto dele Tem uns adesivos da Bart Então não vem falar merda no canal, porra O cara chegou lá e falou É, ele falou bosta Posso até ter falado bosta Mas você engoliu merda Beleza? E perdeu de ficar assistindo agora os canais O canal Porque você foi deletado E vá pra puta que liu pariu Porque você não paga meu salário Você não me dá de comer E nada, meu querido Então presta atenção Quando for fazer uma crítica Porque a crítica Ela tem que ser Construtiva Pra mim Se ela for só pra me denigrir Só se for pra falar merda Me rebaixar Ou coisa desse tipo aí, meu amigo Vai se fuder Porque vai perder de De assistir mais vídeos aí Tranquilo? Então desculpa Eu tá fazendo esse abafo Desabafo aqui, galera Mas é porque tem uns babaca Que vem no meu canal aí Ainda que é foda, bicho Eu não tenho paciência mais não Beleza? Eu não tenho paciência mesmo, véi Como eu digo Volto a repetir, tá, galera? Eu não sou nenhum profissional Mecânico O que eu faço aqui É na minha moto É responsabilidade minha Tá? Se eu quebrar Se acontecer de errado É na minha moto Que eu tô fazendo Não é nenhuma outra moto aí De ninguém, entendeu? Então Quero deixar bem claro isso aí Quero que fique bem claro isso aqui Porque Às vezes você tá fazendo uma coisa aqui Aí o cara Vai lá no canal e fala Porra, ele botou errado Babaca lá botou errado Não sei o que Tô já Adiantando algum comentário Porque eu sei que existe Mecânicos Que assistem vídeos Certo? E o que eu tô fazendo Na minha moto aqui Primeiro É uma R1 É uma R1 2016 Sei que no Brasil Não tem aí fácil Tá? Porque o próprio povo Que vai no meu canal Fala Ó, ali Essa moto não tem aqui Até mesmo Porque eu tentei falar Com a galera Aí no Brasil Pra pedir um escapamento aí Pra me encomendar um escapamento Pra trazer pra cá A galera A galera É Eu falei com o Rodrigo 90 É galera Rodrigo 90 é meu amigo Tá? Gente da gente aí É Falei com ele Porque eu Eu achei demais O escapamento Que ele botou na moto dele Eu pirei com o escapamento Que ele botou na moto dele Pirei Simplesmente eu pirei E queria colocar aqui Pô, ali Mas você queria colocar Um escapamento Feito no Brasil Numa R1 Véi Que não tem Quase não tem aqui no Brasil Ah, qual é o problema Véi Gosto é feito cu Cada um tem o seu Entendeu? Significa, cara Que Nossa, velho Não significa que Aquele Aquele escapamento Não vai dar certo Aqui Vai, porra Claro que vai dar certo Escapamento é show Véi De bola Parabéns Rodrigo Aí pelo escapamento Parabéns A galera que fez O escapamento Gostaria muito Que vocês Produzissem Um pra R1 Que eu seria o primeiro A importar E até mesmo Além de importar Eu poderia até Ser um representante Aqui nos Estados Unidos Cara do céu Véi Nossa Já dá outra moral Hein Caramba É Então É mais ou menos Isso, pô Eu já Me tornaria Até um representante Aqui, pô Entendeu? Nossa Desculpa aí Galera Então desculpa Esses desabafos aí Meu Que eu faço De vez em quando Aí na doida Mas é que Pô Vai enchendo o saco Né, velho Você vai Você tá fazendo um vídeo Pô Com carinho aí Com gosto aí Pra galera Aí chega uns Chega uns Uns tapados Que olha assim Puta que pariu Pelo amor de Deus Aí repetindo O símbolo da Abarth É Não é exclusivo Ou o MotoGP Tá usando o equipamento Do Abarth Pode até tá Mas como roupa Alguma coisa Tipo relacionado A Coisa simples Né Não sei Mecanicamente falando Porque Abarth Abarth Na verdade Só tá em um carro Da Fiat Que se chama O 5 e 5 Ou Fiat 500 Tá Então é isso aí E A moto Do Valentino Tem o nome Fiat Se vocês prestarem Atenção Em algum lugar Da moto Lá Tá o nome Fiat Com o nome Abarth Tá É porque o Valentino É patrocinado Pela Fiat Também É só isso Beleza galera Então tá aí Ó Mais um update Zinho aí Do Paralama Dianteiro De carbono Fibro de carbono Tá Pra quem não sabe Eu comprei esse Paralama No ebay Veio da Califórnia Por incrível Parece Veio da Califórnia E custou Cento E quarenta e cinco Dólares Com o Envio Free De grátis Tranquilo galera Então fica mais esse aí Por dentro da garagem Pra vocês E muito obrigado aí Pela audiência A paciência de vocês Desculpa aí qualquer coisa Valeu Até mais Pela audiência de vocês